I know I love you Can I ask the same from you Say I love you Se você está contente, diga miau Se você está contente, diga miau Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, diga miau Se você está contente, diga miau Se você está contente, diga minhau Se você está contente, diga minhau Rock-a-ba, baby, in the tree When the wind blows, the cradle will When the bough breaks, the cradle will And I will come Austin Cradle and Twinkle, twinkle, little How I wonder what you Up above the world's eye Like a diamond in the Twinkle, twinkle, little How I wonder what you are What is this? What's this? Why do you tell me that I feel you're talking to me? I don't know Se você quiser? Se você quiser. A gente corre. É isso aí, gente. Isso é engraçado. A gente não olha a coisa. Esses são engraçadas. A gente não olha a coisa. A gente não olha a coisa que não olha. Um... Música Rungado Música 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 Legenda Adriana Zanotto